Uma das obras mais aguardadas para desafogar o trânsito em Santa Maria, na região central do estado, foi oficialmente inaugurada nesta terça-feira. A construção do viaduto da ERS 509, conhecida como Faixa Velha de Camobi, começou em 2016. O viaduto faz parte da duplicação da ERS 509, uma das mais movimentadas e importantes de Santa Maria. O investimento total é de 38 milhões de reais. R$ 3,5 milhões foram usados só para construir a estrutura. Mesmo com dificuldade financeira, nunca deixamos de fazer o básico e o necessário, e aquilo que é essencial para a vida de todas as comunidades. Tanto é verdade que a educação não parou, saúde não parou, tem dificuldade hoje com hospitais, com municípios, com todo mundo, mas a gente vai tentando colocar em dia. Os recursos vieram do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico. Sartori também confirmou que a construção de uma rotatória na parte de baixo do viaduto vai começar nos próximos dias. A rótula deve ficar pronta em cerca de três meses.